Salve, salve, estamos aqui ao vivo no Centro Cultural, São Paulo, com o Big Mike, Niski, depois ela vai me passar o nome certinho para colocar aí, chamamos o pessoal, o pessoal fala que fica esse negócio para os mais velhos, não trocar ideia para os mais novos, estamos aqui trocando ideia, campeão do Nacional, né? É, ano passado. E como que foi? Ah, mano, o bagulho foi incrível, experiência de vida, assim, que não se esquece para quem ama mesmo que faz, tá ligado? Tipo, o Nacional, ele era um principal objetivo, não só do ano, mas desde quando eu comecei a rimar, eu tenho seis anos, né? E o Nacional, ele, tipo, por mais que... é que aconteça um, como posso dizer, um impasse mexicano nesse sentido, porque o São Paulo, tecnicamente, já teria sido campeão nacional com o MC e com o Kawan, na Liga dos MCs, né, do Rio de Janeiro, que era o Nacional que você tinha na época, participavam poucos estados, mas era a mobilização que tinha na época, 2006, 2008, mano, o bagulho de público já é um underground de hoje que está começando a subir, naquela época, então, era under do under do under do under, tá ligado? E aí, rolou que eles ganharam, só que o pessoal não reconhecia muito como nacional, né? É, porque não pegava todos os estados, né, e tal, não conseguia, né? Isso, isso. E aí, dez anos depois, mano, tá ligado? Tipo, de ser iniciado o Duelo de MCs Nacional no Belo Horizonte e ser o primeiro homem também que todos os estados da federação participou, tá ligado? Eu tive a felicidade de ser campeão, com o Yongui a gente fez a final, e o Yongui também de São Paulo, e pra mim foi a realização sem palavras, mano, acho que, tipo, foi o maior dia, assim, da minha carreira até hoje foi o Nacional. E quantas vezes você já tinha participado? Já tinha participado outras vezes do Nacional? Já tinha... Quantas vezes você tentou? Da final Nacional, eu só participei essa vez, agora da S&P Nacional, eu participei desde 2018 todas. Aí, só deu certo. E a Nisq? Ah, então, eu batalhei há pouco tempo. No Regional também. É, eu tô batalhando há um ano e três meses, quatro por aí, e nesse ano já consegui fazer uma gracinha também pelas batalhas. Eu fui a primeira, é, o primeiro MC de São Paulo a se classificar pro Regional, caí na seletiva do Big Mike, inclusive, mas a gente não se trombou. É, e também já consegui, tipo, ir pro Rio de Janeiro, já fui pro Paraná também rimar, fazer evento, e eu tô conquistando meu espaço aos poucos, assim, E como que você tá vendo a receptividade por ser mina, é, e tá, a gente vê, né, mano, que a maioria, apesar de ter muita mulher hoje, muito mais do que já teve em outros tempos, a maioria é masculina e é machista de verdade, né, a gente não pode ser hipócrita de não falar que não é, porque é machista. E como você vê essa recepção, assim, as minas acolhem, os manos também acolhem, tem, tem, tem problema, como que é? Então, logo que eu comecei, na maioria das batalhas que eu ia, eu era basicamente a única mina batalhada. Sempre era, todo mundo era cara e tal, só que, tipo, eu percebi que as outras meninas ficavam mais, as outras MCs, no caso, ficavam mais, não com medo, como posso dizer, não estavam tão, é, estavam mais confortáveis, né, tanto que tem as batalhas que abrangem esse público, só que, tipo, eu pensei assim, cara, eu preciso ser o exemplo, sabe? Então eu comecei com mais agressividade, não me importar com nada, para, tipo, elas perceberem que a gente tem que fazer isso, assim, que foi tudo e não cedeu espaço, sabe? Para a gente poder conquistar o nosso e os caras olhar para a gente e ver que, tá ligado? A gente segura a responsa. E vocês, sendo mais novos, né, você tem quantos anos? 22. Você? Eu tenho 23. Então, vocês sendo mais novos, vocês conhecem nomes de pessoas que já faziam, é, o que vocês fazem hoje, tipo, nos anos 90 ou no começo dos 2000, assim, vocês sabem nomes, já ouviram falar de pessoas? Mano, eu sei que do improviso, é, uma coisa que eu aprendi até recentemente por próprio, porque o primeiro improviso que foi gravado na televisão foi o Kamal, nos anos 90, se não me engano. A galera, assim, da música, é que aconteceu uma coisa que, tipo, assim, a galera das batalhas e da música, saindo muito atrelada, né, mano? Mas, antigamente, a batalha, por ser um bagulho que, realmente, não dava uma estabilidade para o cara que sonhava em viver disso, tá ligado? O cara que sonhava em viver disso, ele tinha que se atirar para a música, se ele quisesse ter algum êxito. Então, aconteceu meio que uma separação, assim, que, tipo, na minha mente ficava, caramba, quem eram os caras que rimavam, assim, antes, tá ligado? Mas eu conheço, tipo assim, a galera que fez mais sucesso, né? Tinha o Rashid, tinha o Projota, tal, na época da Batalha do Beco, Santa Cruz, tinha, aí tinha os caras que ficou mais no under, que foi o, cadê, eu esqueci o seu nome dele? Tinha o Rato, também, né, que era o sujeito da Grinche, pá, rimava, é, Skol, esses caras aí das antigas, Nino, da, da Roosevelt, pá, aí, agora, tipo, mais antes disso, aí eu já não, já não conhece, né? É, é importante, a Nisq também é a mesma coisa. Vocês, vocês, é, o JL. JL eu conheço. Vocês já pegaram, vocês já pegam mais o pessoal da geração internet, né, que teve coisa registrada, né? Foi. É, o JL, né, o JL, a lenda do território negro, que infelizmente faleceu, né, que é um, é um dos primeiros, né, o JL é um dos primeiros a, vários outros caras faziam freestyle, mas é o que você falou, não era uma coisa que era, não era uma carreira, não era um bagulho pra carreira, era uma coisa que o cara fazia ali na abertura do show, ou brincando com os camarada, mas teve... O do Max B.O. também, Slim. Sim, Max B.O., Slim, nossa. Mas o, a questão do, pra você ver, né, tipo, o JL eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto nada, assim, realmente. E aí, quando eu realmente fui ver as coisas do JL, quando eu realmente comecei a ter acesso a ir mais atrás, foi até quando ele faleceu, tá ligado? Que eu fiquei curioso, eu falei, caramba, eu ouvi tanto o nome do JL, eu vou pesquisar, e aí eu fui ter a dimensão, assim, do que era, e a pesquisa que eu falo assim, foi nem na internet, foi, não, boca a boca, meu, meu, rapaziada, vocês querem eu das antigas, quem é, quem era o JL, o que ele representava, assim, vai? Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei até sem graça de não saber, né, mano? Quem não conhecer, pesquise a batalha do do louco, não, a batalha do do louco, não, a batalha do simb, de 2001, que foi o JL, o Gbox, e o Slim representando a casa do hip-hop, contra o Paulo Napoli, a Quintec, Max B.O., representando a Academia Brasileira de Rimas. Vocês, pra esse ano, você vai defender o título, vai tentar o Nacional defender? Essa é a pergunta que fica na minha mente também, porque, cara, tipo assim, esse ano eu tenho outros projetos relacionados à batalha também, mas também de aflorar um pouco mais do meu lado musical, e o Nacional, pra mim, uma competição como o Nacional, é uma coisa que ela pede, ela exige, bem definido, ela exige um preço muito alto de tempo pra você pagar, tá ligadinho? Eu imagino que você não consegue ser campeão Nacional, se você não entender que o Nacional começa desde o começo do ano até o final, tá ligado? É, não é só naquela hora, né? Isso, que, tipo, tudo vai canalizar praquilo, mas o processo, ele exige muito tempo, muita dedicação, e eu tava num ritmo que, tipo, pô, mano, a NISC é da geração mais recente das batalhas, né? Eu já sou de uma anterior a essa, comecei em 2016, aí, em Batalha de Rima. Então, pra mim, tipo, voltar a ter uma vivência intensa, assim, de batalha, ela viu, eu tava em batalha, tipo, cinco dias da semana, todo dia, eu só tirava, tipo, de vez em quando o domingo pra ficar em casa, ficar de boa com a minha namorada e tal, mas de resto, eu tava em batalha todo dia, então, pra mim, na minha cabeça, eu entendo que cobra um preço muito alto, né, mano, do que é realmente, pá, assim, e aí, eu acho que esse ano eu não vou ter todo esse tempo, porque eu tenho uma competição agora que vai chegar e ter uma profissionalizada nas batalhas, foi a FMS, Freestyle Master Series, que é um bagulho que é de fora, tá ligado? Ah, é, eu vi, eu vi. Você viu, né? Eu vi, eu vi, tem um formato diferente, eu vi, eu vi. E aí, o MC de batalha agora vai poder ter uma estabilidade financeira também, com isso. Finalmente, né, e agora em fevereiro eu vou assistir a final mundial deles da língua hispânica, né, que vai ser lá em Bogotá, aí eu ganhei um, meio que direito, como eu ganhei aqui um lance que tinha na batalha, aí eu ganhei essa viagem pra poder presenciar, né, e eu tô bem ansioso com essa experiência, que vai ser a primeira vez que eu vou ver como é lá fora, e pra entender como vai ser aqui, tá ligado? E eu acho que tudo isso vai ter um tempo ali que eu vou demandar que não vai dar pra, tipo, pô, eu vou focar no nacional de novo, tá ligado? Fala que o Brasil tá muito tempo fora desse circuito latino, tá ligado? Exatamente. E... E... E o nosso idioma também, né, porque o Brasil tá cercado de países que falam espanhol, castelhano, né, e o português é o único, né, então... É uma articulação muito foda, tanto de feminismo, quanto de batalhas de fustais, de... É... Lá o... A forma como as coisas se movimentam em prol da cultura das batalhas, mano, é uma coisa muito impressionante, né? É... E não é só batalhas, não, de rima. É na dança, no rap, no rap... O feminismo também, tem um encontro feminista, no Peru, chamado Um Os Outros. Mano, vai mulherada do mundo todo, na porra do bagulho, e vai um Os Os Brasileiros. É foda, né, mano? É... É, exatamente, do lado. E... Porque, assim... Até cortando e entrando num outro assunto, além das batalhas, vocês fazem rap? Vocês fazem música? Vocês têm... Vocês têm um trampo musical? Eu tenho... Eu tenho uns trampos musicais feitos, né, que eu já lancei. Mas agora, esse ano, é que eu vou mais me empenhar nisso, que eu vou começar, tipo, a florar mais esse lado musical. Eu tenho umas músicas, mas... Dá pra falar que eu tenho, tipo, um... Mas é um trampo solo, é um trampo seu, não é com grupo ou com nada. É... Tempo, assim, tipo... Não vou falar que era só o tempo, porque... Eu tava realmente dedicando uns 100% das batalhas pra poder... É... Chegar onde eu queria, né? Nesse sentido. Então, agora, eu só tenho que terminar de gravar o que eu tenho aí. Vou soltar um álbum, tá ligado? Minha meta é soltar um álbum. Tô com uns projetos muito legais, assim, em mente pra fazer. Torcendo pra dar certo. Mas, de qualquer forma, vai ter... Vai ter música pra escutar. É. E a Nisca, a Nisca também? Tem trampo com Happn? Eu tenho algumas músicas gravadas, só que eu ainda não pretendo lançar, porque eu tô no Corre da Batalha, entendeu? Quero chegar no Nacional. Tá na Batalha da Batalha. É, eu quero ganhar o Nacional, então... Eu quero ganhar o Nacional, isso aí. Um salve... Um salve pro pessoal. Depois, quando a gente colocar no ar, um salve pro pessoal da família de rua. Que nós vimos nascer também, acompanhamos ali, desde o começo. Eles mandavam pra nós a divulgação dos... No comecinho, lá atrás, eles mandavam. FBC ganhava quase tudo que era a batalha que tinha, mano. Era o FBC que ganhava. Não era... Não era... O duelo lá deles, o FBC ganhava... Você vai olhar, você vai pesquisar o arquivo antigo, FBC, FBC... Outro que não ganhava, tava na final com a mochilinha nas costas, magrinho, né? A gente acompanhava, lembra? E... Fala aí mais alguma coisa que vocês querem falar, mano. Deixar um salve, qualquer coisa. Deixar contato, rede social... Ah, mano. Queria dar um salve aí. De plenamente agradecer vocês terem aberto esse espaço aí. E também agradecer pela oportunidade de conhecer aí o Corre de vocês, tá ligado? Eu acho que é muito necessário, nós que viemos da geração mais recente, ter esse contato com quem tava na formação de tudo, tá ligado? Muito foda, tipo, agradecer, como eu disse, o espaço aí pra vocês também acompanharem, porque às vezes a gente fica nessa de... Ah, nova escola, velha escola, um treto com o outro, mas nós é tudo uma coisa só, nós é o Corre do Hip Hop, tá ligado? É isso aí. O que eles são hoje, eu e ela vai ser amanhã, e aí vai aparecer outros igual nós, tá ligado? E nós temos que repassar aquilo que nós sabemos, que aprendeu, tá ligado? E, mano, é isso. Quem quiser concluir o trampo, ligam underline, underline no Instagram. Underline, underline. É doido, tem que falar que é doido underline, né? Be underline. E no YouTube lá também, você acha muito vídeo de batalha minha. E é isso mesmo, obrigado mesmo aí, deixa um salve aí pra rapaziada da Zona Oeste, tamo junto. E é nóis. E a Nica. Deixar um salve aqui, agradecer também pelo espaço, pela oportunidade, na verdade, a inspiração é muito importante isso pra gente. E também deixar, né, meu arroba no Instagram é niscmc ou a mandaca do VDM, como preferir. Também tem gente, o meu, na internet, inclusive, perdendo pro Big Mac a casa. A cara, descontraído, descontraído. E é isso aí, gente. Salve o VDM. Tamo junto. Daora mesmo, acompanha, segue, vamos se conectar com o pessoal mais novo, esse bagulho de velho, de novo, não tem nada a ver, mano. É todo mundo uma coisa só, e nós temos que fazer isso pra trocar ideia. Obrigado vocês. Tamo junto. Obrigado. Daora. Parabéns pelo trampo, eu vi vocês rimando lá. Encontramos mais um mano aqui no Centro Cultural Vergueiro, César Hostil, sempre na contenção aí, encontrando o pessoal. Leco MC LSEO, TV Black Sampa, né, da sua fotografia, né, TV Black Sampa. Pode dar um salve aí, mano, pode ficar lá. Salve, salve, família. Primeiro total, Leco diretamente na de Guarulhos aí, mandando um salve pra geral aí. Fala também. Fala também. Fala também hoje aqui do meu vídeo de Identidade R... Isso é, bem lembrado, a gente tá na Identidade R... direto do Centro Cultural Vergueiro. Eu confundi ele aqui com outro humano, mas já tá tudo certo. Leco. Fala aí sobre o seu trampo, mano. O seu porre. Demorou? Então, pra quem não me conhece, tive um bom tempo aí na Black Sampa Lá de ser da rádio Black Sampa, depois do JTV Black Sampa Três anos apresentando um programa lá divulgando muito rap independente Três anos aí de programação, provavelmente eu vi um clipe, pelo menos, feito um pedido lá De vários artistas diferentes E agora o que você tá fazendo? Então, além da apresentação, também faço som Antes da Black Sampa eu tinha lançado uma CD Que é Rap, Respeito, Hip Hop 2 Todos juntos, só procurar aí, Rap, Respeito, Hip Hop 2 São as plataformas digitais, álbuns disponíveis pra geral E agora, em breve, tem um álbun novo aí, 16 bits Tá prontinho pra sair Da hora, e onde que o pessoal pode encontrar o seu material, suas coisas, canais, Instagram, YouTube? Instagram, Leco, Underline, Elodivicense Youtube, Lec Civeiro Só procurar lá, em todas as plataformas digitais, né Rap, Respeito, Hip Hop 2 E aí encontra o meu álbum, mano E como, o que que você achou do evento, a identidade de hip hop? Você colou desde o começo? Ou não? Não, não, eu cheguei aí, ainda tava quase próximo do final aí Vi duas apresentações, foram o Monarcas e o Arnaldo Tico O evento tava da hora, som de qualidade E você não tá fazendo mais nada na internet? Que nem você falou que fez na TV da Black Sampa, não tá fazendo mais nada Não, mas é um tempo de lá, por causa do trampo também, com o vídeo de horário e tal Eu sei dar um tempo de lá na programação, mas em breve eu tô de volta, né Da hora Da hora é isso, mano, é coisa rápida Coisa rápida Aqui ó, encontramos mais uma pessoa, César Hostil aí vai pescando o pessoal Rosemc, pioneira, milianos, também tava aqui no evento Identidade Hip Hop, participou ontem, né Eu fiz a apresentação do Poker Choro, da Mestre de Sermonha lançou ontem ontem Rosemc que lançou trabalho recentemente, né É Há lançado vários vídeos Acho até que o álbum pode entregar Ah, legal, pega aí, pega aí, pega aí Aí ó, que beijinho que ela acabou de lançar Preta Poderosa tem vários vídeos disponíveis Agora o áudio ficou melhor A gente tá aqui no áudio ambiente, não reparem, mano Agora o áudio ficou melhor Preta Poderosa já lançou vários vídeos Produção, você é a produção do Eli, né É, o Eli fez dez músicas e duas com o nosso saudoso Lidielio Branco Que o Lidielio Branco, né Que o Lidielio Branco deixou aí no final do ano E aí eu tive essa boa sorte de gravar com duas pessoas incríveis Com o Eli eu já tava no estádio E aí o Eli ia gravar de Milianos, DMM, lá do Leste E aí a gente gravou essas doze músicas aí pro meu primeiro álbum E esses cinquenta anos do hip-hop Cinquenta anos, né, dos Estados Unidos E no Brasil um pouco menos, mas é cinquenta anos, né Tem alguma coisa aí planejada pra esse ano? Ainda não, tô planejando porque Fiz aí uns projetos, vamos ver se rola Porque eu faço sessenta anos de idade E trinta e oito de hip-hop Então é emblemático fazer, né Que eu, provavelmente, acho que eu sou a mulher assim Com essa idade mais... Talvez a mais velha de todas as pioneiras, né Tem umas meninas que começaram a cantar antes que mim Então eu tenho essa idade, mas tem pessoas mais novas que começaram a cantar antes Mas eu tô aí junto com as pioneiras Aí eles podem fazer o nosso trabalho Você sabia que a pioneira dos Estados Unidos Também, ela fez sessenta anos A Sharrock Então eu vi uma matéria e eu falei Mano, a gente conhece até um pouco a coisa dela A gente acaba... Eu acabava vendo outras... Mas ela tá aí na batalha Ela tá atuante, ela tá aí Ela tá participando de todas as continuidades Aí pela questão da idade que eu fui rever os trabalhos dela E vi que ela tá aí na... Tá Que a gente viveu as mesmas coisas Eu aqui e ela lá Mas a gente viveu a mesma época E ela também, se eu não me engano Se eu não me engano Preciso confirmar também Parece que ela começou dançando Que graça, meu Mesma história Mesma vivência Que eu iniciei lá atrás com o Bigel Olha, que legal Não, tem que falar com a Saminha, né Fazer esse feat Que agora a gente é moderna Agora é feat, você entendeu? Que nessa época a gente falava Participação Na verdade em feat é participação Mas hoje a... Ela era falar mais... É, falar feat, né Americanizou tudo, né Tudo no inglês E as clássicas e pop vão voltar Então, na verdade a gente tá numa correria Por quê? Uma correria monstra Porque assim... Com a pandemia A gente tava realmente Fazendo as lives semanais Fizemos alguns shows E só que aí agora também A rúbia voltou com o RPDADO 30 anos Tá com vários A line além da parte de hip hop Ela tem a questão do samba Que é muito forte E agora a parte chegando de novo Que agora também tá chegando Eu voltei pra Bacucada Vinei com velho Porque ali, né Toquei na anime e tal E agora eu tô na Bacucada Abrimos um carnaval no ano passado E vão abrir esse ano Então como a gente tá nesses corretos virtuais Aí o clássico a gente segurou um pouquinho Mas logo logo a gente volta E o Preta Poderosa Como que tá a recepção? Como que você se achou? Então eu fiquei bem feliz Porque muitas mulheres E até que não são Não sei o que vieram falar Se identificaram Com o primeiro vídeo, né Que eu fiz o Preta Poderosa E aí depois eu quis fazer a nocaute Que eu faço uma homenagem Porque eu adoro o boxe É um esporte que eu amo Sempre admirei assistir com meu pai As lutas Aí eu quis fazer o vídeo E... Só que aí eu fui fazer umas aulas Porque... Ah, mas eu fui ver uns vídeos Pessoal põe a luva lá no luto Falei, não, vou fazer Acabei tendo aula Com o Arroz e Volante Que foi super parceira Me deu aula Cláudio Mostarda Que ele tá treinando Um ex-campeão no Brasil Ele veio da Itália pra cá Fiz aula com ele Então realizei mais um sonho aí Fiz um outra parceria também Com a Ana Preta Participei do álbum dela Com a Eda Rio Então é muito legal Obrigada, obrigada E então é... O Preta Poderosa tá tendo uma receptividade bem grande Eu tô bem feliz assim Fiz uns shows nas Casas de Cultura E é isso Agora já elaborando Pra fazer um segundo álbum E de álbum seu Esse daqui é qual? É o primeiro álbum Porque você lançou só com... Você lançou músicas que saíam em CD na época, né? Com Mina, né? Com Mina Com Mina você se lançou E participações, né? É, porque lá atrás Em 94 eu gravei na Coletânea A Sociedade Alternativa Elas por Elas da Cascada E no mesmo ano Eu gravei com Caíde a entrevista Depois eu tive Mina Com MNA Participação com a SNJ Com a SNJ Com a Biografia Feminina E aí com a RSP Hip Hop é o estado A gente fez a... A RSP que é o estado do Hélio, né? Do Hélio É E aí que eu fui pro estúdio Pra fazer esse sonho Primeiro álbum 38 anos E o primeiro álbum Pra você ver como é difícil Não, nunca desistam dos seus sonhos Porque tem... Assim... Demorou todo esse tempo E agora tô feliz aí fazendo Já quero fazer um SP Já quero fazer outras culturas aí E pode deixar aí seu salve E deixar o pessoal escutar Suas redes, tudo É, então Vamos lá melhorar meu canal do YouTube Vamos seguir meu canal Aproveita meu vídeo Já segue a Lei Rose MC Canal Rose MC Oficial E minhas redes eu tenho no Instagram Rose Underline MC85 E Facebook Então a gente tá sempre nas duas ali Porque tem um público que é mais Instagram Outra é mais Facebook Ainda tô me preparando pro TikTok Fiz alguns vídeos lá Não, mas ainda não me afeiçoe totalmente a rede Quem sabe logo logo também Eu tenho um canal Mas é uma coisa que eu ainda não trabalhei muito Sim, você não tá investindo Porque eu acho que é legal você ter Uma sequência Então sei lá Só dar um salve e não fazer nada Eu acho que fica meio solto Então tô me preparando aí Pra ser mais uma TikTok E essa participação assim Só pra encerrar É o 14º Identidade Hip Hop Fiquei muito feliz que eu participei Já com a Clássica na última E agora eu fui chamar pra ser mais cerimônias Apresentar uns Pocket Shows Então é um evento incrível E tá dentro desse rolê Me deixa muito feliz Que eles colocam os 4 elementos do Hip Hop E Bocada Forte A gente é parceiro Pra isso Eu tenho a agradecer Por mais essa oportunidade Eu tava ideia aqui com vocês Da hora Valeu mesmo Obrigado E sigam os canais Siga os canais do Bocada Ouçam Preta Poderosa Esse aqui é meu, né? É, hoje Eu vou fotografar aqui Da hora Obrigado Até lá Tchau Tchau